Fala galera, Slack Jeff aqui e seja muito bem-vindo a esse canal. E hoje a gente vai falar pra você uma coisa, pra você se ligar, irmão. Você tem que se ligar e não ficar usando mais o comando LS em Scripts in Shell, tá? Porque isso, além de não ser profissional, é muito falho, muito falho. E você nem sabia disso, né? Depois fica lá, meu, quebrou meu programa, cara. Ele tá quebrando uma linha do negócio e por que tá acontecendo? Então não use o LS em Scripts, tá? O LS só serve pra uma finalidade, fazer a listagem dos diretórios e só. Então em Scripts a gente usa outros tipos de macetes aí pra gente conseguir atingir um objetivo, tá? Então o LS não se deve usar em Scripts em Shell ou em programas em Shell, beleza? Vamos lá pra linha de comando pra gente ver como funciona esse esquema. Vamos lá, olha o D do Brasil. Ok, vamos abrir essa linha, esse terminal ali, cara. Vamos abrir esse terminalzinho. Então ok, eu tenho um... deixa eu ver aqui, eu tô na minha home, né? Eu vou entrar aqui num diretório teste que eu tenho aqui com algumas coisas aqui, tá? Eu não vou criar nenhum script, eu vou fazer na linha de comando mesmo pra mostrar pra vocês como funciona. Então normalmente, cara, olha o que que eu vejo em Scripts. Eu vejo os caras botando, por exemplo, um LS seco lá no script de Shellzinho, tá? Errado, tá? Não use, cara. O LS, como eu falei, não use porque ele é muito falho, né? Então eu tenho alguns arquivos aqui, alguns diretórios, tá? Desktop Downloads, meus espaços documentos, minha espaço PK, música pública, vídeos programas, etc, etc. Eu vou criar mais um... eu vou criar um arquivo aqui. Eu vou criar um arquivo chamado... Meu vídeo, tá? Beleza. Então ele tá aqui. Meu vídeo tá por aqui, ó. Então tem espaço também. Então isso pode acontecer. Normalmente em arquivos traduzidos... Em distribuições traduzidas pra português e Brasil, Documents ou My Documents vira meus documentos com espaço. Ou My Documents já também já tem espaço, né? Enfim. Então dá quebra, velho. Pode quebrar muito fácil, tá? Então olha só. Vamos fazer aqui um Loop For mesmo, tá? Só pra demonstrar. For, I, In. Vou botar aqui. A galera usa essa porra aqui, né? Mas pode ser também igual a isso aqui, tá? Dólar entre parênteses e fecha parênteses. Eu vou botar aqui... Vou botar aqui, ó. O ULS. Só pra listar o que eu tenho aqui nesse diretório. Vou dar um Eco aqui mesmo no I, né? Pra expandir e vai virar os arquivos, tá? Vou dar um Enter. Legal. Então, olha só. Tá todos os documentos aqui, irmão. Não tem nada errado aqui, será? Dex of Downloads. Meu vídeo embaixo. Que era pra ser meu vídeo, né? Numa linha só. Meus documentos. Então já quebra, irmão. Se você for fazer um teste aqui, quebra. Você vai fazer lá, tá? Se o arquivo aqui, por exemplo, ó. Se o arquivo aqui... Sei lá. Se o I aqui for igual a meus documentos, ele vai enviar uma mensagem, por exemplo. Meus documentos, tá? Por exemplo. E ele nunca vai achar. Tá vendo? Opa. Esqueci as aspas. Ele nunca vai achar, ó. Nunca vai achar. Por quê? Porque ele tá quebrado, cara. O LS, como eu falei, não serve pra usar em programas em Shell. Não serve, tá? Porque a saída dele é só pra gente observar. É só pra isso. Então não pode, porque ele é muito falho. E tem algumas coisas que eu posso fazer aqui pra burlar isso aqui. Se eu botar, por exemplo, em aspas duplas. Ele quebrou mesmo assim. Mas deixa eu mostrar aqui, ó. Vamos botar de outro jeito aqui. Pera aí. Aqui. Deixa eu botar em aspas duplas pra gente ver o que vai acontecer. Olha lá. Ele não quebrou aqui, tá vendo? Ele não quebrou. Tá vendo? Ele não quebrou e ficou certinho. Só que no teste aqui, ó. Ele nunca vai aparecer, né? Meus documentos. Ó. Ele nunca vai aparecer porque ele tá quebrado. E se eu passar, por exemplo, aqui, ó. A variável ifs. Internal Field Separator. E botar como nada aqui, ó. Bota ponto vírgula aqui como nada. Ó. Ele não vai quebrar. Só que se eu fazer o teste. Ó. Mesma coisa não vai funcionar, tá? Mesmo que o Internal Field Separator. Ele vai sempre, na hora do teste, cara. Ele vai sempre ficar quebrado. Ele vai ficar como o Meus ali. Mesmo aparecendo uma coisa, ele não vai funcionar. Ele não vai funcionar. Vamos botar isso aqui no script pra gente dar uma olhada. Vamos só ver, né? Nano PPP aqui, ó. Vou botar aqui o srbin envbash. E vamos botar de volta. For a in. Vou botar aqui ls. Vou botar aqui com aspas duplas. Vou botar aqui um eco aqui. E li, tá? Aliás, eu vou botar o teste mesmo pra gente fazer o teste lá. Vou botar aqui. Se for igual... Opa. Se for igual a meus documentos... Vou mandar um eco aqui. Achei. Tá? Beleza. CHMOD mais XPP. Vou executar. Ó. Não apareceu nada. Então, eu vou dar um bash menos X pra ver o que tá acontecendo. Olha lá, ó. Ele tem a quebra, tá? Ele vai ter a quebra. Não tem como escapar, galera. Não tem, tá? Não vai ter como escapar. Aqui ele pega... Tá vendo aqui o que tá acontecendo, ó? Ó. Ele pegou aqui no teste. Ele pegou numa paulada só, tá? Com internal field separator lá. Porque, aliás, eu nem botei, né? Vamos botar com internal field separator aqui. Aqui ele pegou aspas duplas. Ele protegeu. E virou uma coisa só, né? Ó. Deixa eu botar com internal field separator aqui como nada. Vamos fazer o teste. Só pra gente ver o que acontece. Ó. Mesma coisa, né? Vamos pegar e botar com barra N agora aqui. Pra quebrar uma linha. Ó. Agora sim. Ele tá pegando uma coisa por coisa. Tá vendo que ele fez vários testes? Vamos testar aqui assim. Ó. Mesma coisa, tá? Ele não tá funcionando. Tá vendo? Mesmo com internal field separator. Então isso é uma quebra, mano. Isso é uma quebra que... Que quando tem espaço assim, cara... Fudeu, tá? O programa fudeu todo. Tá? Mesmo com internal field separator. Botar em aspas duplas. Você pode botar o caralho todo. Sempre pode ter quebra, tá? Porque o bendito do espaço... É... Funciona assim. Ele vai quebrar, tá? Ele pode, na hora da visão ali, ele não quebrar. Mas na hora que você for fazer listagem ali pra fazer um teste, ele pode quebrar. Ah, eu vou usar um grap. Ele vai quebrar a mesma coisa. Entendeu? Ele vai fazer essa quebra aí. Se tiver espaço, ele quebra. Então qual é a dica que eu dou pra vocês em programação em shell, tá? Mesmo que tenha uma field separator aqui, isso aqui descarta, mano. Descarta, tá? O que que eu falo pra vocês? Use o globe do shell. Ele faz parte internamente do shell, tá? O globe. Ou wild cats. Então utilize, tá? Utilize. Porque isso é programação em shell, cara. A programação em shell é quanto menos programas externos você usar, melhor ainda. Tá? Muito melhor. Fica mais rápido, tá? Ah, Gerson, tem coisas que eu não consigo fazer. Beleza. Então use algo externo. Mas tente evitar programas externos, tá? Pode ver meus programas aí. São mínimas coisas que eu uso externamente, tá? Mínimas coisas mesmo. Então olha só. Eu vou fazer aqui, ó. Inform. Vou botar aí a mesma coisa. E ao invés do ls lá, desse ls maldito, eu vou botar o asterístico. Que é o yield card do shell. Então o que eu tô falando aqui? Qualquer nome, qualquer coisa ali dentro, tá? Qualquer arquivo, né? Nome de arquivo. Ele vai puxar, tá? E com o globe do shell, com espaço, com qualquer coisa, cara. Ele vai interpretar certinho, tá? Ele não vai ter a quebra, tá? Então eu posso fazer com o globe do shell, cara. Só isso. Beleza? E ele não vai ter falhas mais. Olha só que lindo. Ó. Assim ele já não quebrou. Eu vou pegar aqui, ó. Agora eu vou fazer um teste. Fazer aquele mesmo teste que eu fiz antes ali com vocês. Se for igual a meus documentos. Achei, né? Achei. Vou botar aqui o ponto, ponto. E o i aqui, tá? E é isso. Vamos rodar aqui. Olha lá. Achei meus documentos. Ele não vai quebrar com o globe do shell, tá? O globe do shell eu posso usar até com o eco, tá vendo? Emular, né? Um comando ls, tá? Ele não vai quebrar. Então tire sempre o globe. Sempre o globe. Não vai usar o ls, cara. Não se usa ls. A não ser que, porra, é só pra fazer listagem no script pra mostrar pro usuário, entendeu? Mesmo assim eu costumo não usar. Mas só se for, ah, vou botar um ls aqui pro usuário ver o que tem ali, por exemplo, ó. Né? Daí vai fazer a impressão do que tem e já era. Beleza. Até vai, tá? Assim até vai. Mas se for pra concatenar com outra coisa. Mas a partir da hora que der um ls com o grap aqui, já, porra, já fudeu tudo, mano. Tá? Já fudeu tudo. Então eu prefiro usar um before ou pode ser até um while aí, você que sabe. Mas com o globe, o globe do shell, tá? Prefiro fazer isso aqui. Isso aqui é a maneira mais correta que existe. Ah, o ls tá errado daquele jeito que eu fiz com o for lá? Não, não tá errado. Vai funcionar. Mas ele é bem mais fácil de quebrar. Ele vai funcionar quando os arquivos não tem espaços, né? Ou outros símbolos ali, tá? Mas, por exemplo, o music public, isso aqui vai funcionar. Ele vai achar, tá? Mas eu, nos meus scripts, cara, eu já sempre dou um passo adiante. Sempre um passo adiante. Porque, sempre um passo à frente, né? Eu já sei. Pô, o usuário vai tentar, vai dar merda. Então eu sempre dou um passo à frente pra não quebrar. Já o programa e não me incomodar. Entendeu? Então basicamente é isso. Não use o ls e tenta evitar pra não fazer cagado, tá? Fechou? E, cara, o shell bash aqui, ele é muito poderoso, tá? É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Jeff, por exemplo aqui, quer ver? Eu vou fazer uma coisa bem, bem, bem tranquila aqui pra vocês. Só pra vocês verem o tamanho, como é poderoso o bash, tá? Só pra vocês terem uma noção. Aqui eu tô usando o globe, simplesmente o globezinho do shell. E olha só o poder dessa porcaria, cara. Aqui, aliás, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar. Eu não vou usar nem loop aqui. Olha só. Vamos supor que eu queira imprimir todos os arquivos nesse diretório aqui, ó. Como o ls faz. Linha a linha, tá? Ao invés de usar o loop, eu posso usar um printf, cara. Sério, Jeffs? Tô falando sério. Quer ver? Printf. Vou botar aqui o %s, que é de string, barra n. Pra quebrar a linha, eu vou botar aqui o globe do shell. Olha só a facilidade do bagulho. Olha lá. Emulou o ls, cara. E muito mais rápido, tá? Muito mais rápido. Muito mesmo. Quer ver? Vamos fazer só um teste aqui, já que a gente entrou nesse detalhe. A gente entrou nisso aqui, vamos fazer, né? Vou botar um time aqui. Olha lá o tempo. Isso que é um printf. O printf já é interno hoje em dia, né? Aqui no bash. Mas se eu usar um ls, mesma coisa aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Olha lá. Dá pra ver já a diferença, né? Ah, Gerson. O globe do shell, ele não pega subdiretórios. Vamos ver. Eu quero limpar, limpar todos os diretórios aqui dentro. Como que o Jeff faz aqui? Como o Jeff vai fazer? Deixa eu pegar e voltar aqui um diretório que tem mais coisas aqui, tá? Que tem realmente coisas. Normalmente a pessoa ia fazer o quê? Usar um find, né? A pessoa iria usar um find. Deixa eu já pegar o meu arquivo pp e botar pra cá. A pessoa iria usar um find pra isso. Pô, find? Pra que usar find, mano? Vocês são doidos da cabeça, cara? Aqui a raiz. Aqui eu tenho conhecimento de shell, mano. Aqui eu nunca quis usar um find pra fazer listagem aqui dentro. Nunca. O que eu iria usar? O globe da porra do globe do shell, tá? Eu tenho aqui... Eu posso alternar a propriedade do shell com o comando shopped, tá? Então, shopped eu posso usar aqui o globe-s pra ativar. Normalmente ele já vem desativado. Se eu usar aqui, ó, shopped globestar. Ó, tá em off, né? Agora se eu pegar e ativar, se eu dar um menos s aqui, ó. Vou botar aqui no script. Shopped-s globestar. Esse pessoal menos s ele vai ativar, tá? Ele vai ativar o modo que o shell ali é executado, ok? Então, o globe-style faz o seguinte. Eu tô pedindo pro shell assim, ó. Pode varrer tudo. Pode varrer tudo ali. Tudo, tá? Com um asterístico aqui, só um asterístico, só com esse globe, eu não consigo varrer tudo. Mas vamos supor que eu quero varrer tudo. O diretório principal e subdiretório. Asterístico, asterístico. Tá? Vai funcionar. Vamos dar uma olhada aqui, mano. Pequena zoiada. Ponto barra pp. Olha lá que lindo. Varriu tudo. Tudo nesse diretório ele varreu. Diretórios e subdiretórios. Sem exceção aqui, ó. Vocês estão vendo, tá? Diretórios e subdiretórios sem exceção. E com globe ainda, né? Ah, Jeff, mas não tem arquivos ocultos. Eu quero só mostrar arquivos ocultos. Consigo também com printf. Ponta celestia. Arquivos ocultos. Só mostrou arquivos ocultos aqui. Né? Então, aqui eu tô dizendo aqui, ó. Ponto qualquer coisa, né? Qualquer nome aqui do arquivo. Tem que começar com ponto qualquer coisa. Ele vai varrer. Ah, mas eu quero mostrar. Arquivos ocultos. Diretórios. Aliás, arquivos ocultos e arquivos comuns ali. Ponto asterístico e asterístico, cara. Vai funcionar igual, mano. Aí, ó. Listou os arquivos ocultos. Os arquivos. E eu posso também depois listar os subdiretórios aqui com asterístico e asterístico. Ele vai funcionar também. Tá? Não tem problema, mano. Ele vai funcionar igual. Fechou? E aí? Vai continuar usando a porra do LS? Hum? Não tá certo, tá? Não use. Não use que é ridículo. Se eu vejo um script assim, cara. Com for, com alica, com o caralho que seja. Se eu vejo um script dessa maneira aqui. Com essa porra ainda de crasas aqui. Se eu vejo um script assim, pra mim é um script nada profissional. É um script que é descartável e pode jogar no lixo, tá? Não presta. Ah, Jeff, isso é muito áspero. Cara, eu tô fazendo um vídeo já pra você enxergar que essa porra é errada, tá? O LS não serve pra concatenar saídas. Ah, funciona. Funciona. Mas não serve. Porque ele vai sempre dar uma cagada. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Meus cursos slackjef.com.br Assista outro vídeo aqui. Se inscreva na porra do canal. E nós se encontra por aí, meu amigo. Sucesso pra você e pra todos nós. Abraço. Fui. Olha só. Olha o dedo, Brasil.